Com a notícia de frente, vamos conversar agora com o candidato Abílio Júnior do Podemos. Só lembrando, tá gente, que nós convidamos também o candidato Emanuel Pinheiro, mas a assessoria disse que ele não viria e que ele só ia se pronunciar hoje, dia 16. Inclusive, falamos com o Abílio aqui na nossa programação ontem pela Rádio Vila Real, também tentamos falar com o prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição, disse que não ia se pronunciar no dia de ontem, apenas hoje e não aceitou o nosso convite. Mas vamos conversar então com o Abílio Júnior, que foi o candidato mais votado em Cuiabá e vai disputar o segundo turno com o Emanuel Pinheiro. Bom dia, candidato, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, bom dia, Paulo, bom dia, Ludo. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Candidato, queria falar das suas expectativas, superou as expectativas, o senhor imaginou que estaria no segundo turno com o Emanuel Pinheiro? Olha, eu não imaginei que estaria no segundo turno com o Emanuel Pinheiro, porque eu não pensei que boa parte da população ia votar nele ainda. Eu esperava estar com a Gisela ou estar com o Roberto França, mas foi uma grande surpresa saber que uma parte da população, ainda assim, mesmo com todos os escândalos de corrupção, mesmo com todas as denúncias, mesmo com quatro secretários afastados, uma parte da população ainda deseja que ele esteja lá. Mas eu reparei também que isso demonstra uma boa parcela da população com um vínculo político com a prefeitura de Cuiabá, uma boa parcela ali fazendo parte daqueles que acabam sugando a prefeitura, daqueles que acabam se envolvendo de uma forma direta ou indiretamente com uma velha forma de fazer política. Mas eu acredito que, pelo que você observa pela Câmara Municipal de Cuiabá, a população deu o recado. Pois é, nesse ponto que eu gostaria de puxar o nosso debate, a nossa conversa. Você acha que, eu fiz a leitura de que realmente houve uma, a população ouviu, de certa forma, essa tão necessária mudança dentro da Câmara. O Cuiabá não fez o seu papel, sem dúvida alguma. Então, acho que por você existem duas satisfações. Mas, primeiro, pela sua votação expressiva e do outro, exatamente por conta da população ter escutado essa sua voz de tentativa de mudança na Câmara, né? Eu estou feliz em dúvida, né? Estou feliz em dúvida. Primeiro, por a gente ter passado para o segundo turno em primeiro lugar. Segundo, porque a gente tirou eles de lá. Isso daí me alegrou bastante, saber que a gente bateu uma parte da nossa meta. O senhor tinha falado isso numa fala, na época da cassação, o senhor falou, O meu objetivo não é continuar aqui, é tirar vocês daqui. E deu nome um por um, né? E conseguimos, né? Alguns que o senhor citou lá, ficaram. Eu acho que também tiveram gente, por exemplo, da oposição que não se cuidar. Mas seria muita surpresa sair todo mundo. Seria muita surpresa. Mas, assim, eu queria que o senhor falasse, estrategicamente, como se dará o Abílio e Veratão, no sentido de encarar esse segundo turno, né? Se o senhor vai mudar a forma que foi usada no primeiro turno. E, especialmente, quanto a composições, rapaz. Mas de ver que alguns que ficaram pelo caminho, alguns partidos, né? Eu até comentei agora há pouco aqui que o DEM, eu teria dito, eu li aí, que não ia aceitar apoio do DEM. Eu queria que você falasse sobre isso, porque, afinal de contas, tem o governador, tem o Roberto França, que não é exatamente do DEM, mas você tem uma boa relação. E tem também o seu colega, que foi vice, candidato a vice, na chapa do Roberto França. Como se dará estrategicamente e a relação com as composições, com os partidos que não lograram êxito nesse pleito? E até porque temos uma informação de que o senhor e o Veratão teriam já marcado uma reunião com o governador para hoje. E aí a gente lembra, esse apoio é importante do governador Mauro Mendes, mesmo que seja um apoio menos expressivo, como foi o Roberto França? Olha, são três coisas que eu acho que é importante pontuar. Primeira, muito foi se questionado sobre governabilidade. Se nós teríamos governabilidade, por causa que esse mundo... Muita gente pensou que não mudaria a Câmara Municipal de Cuiabá. E por a gente ser um candidato prefeito de enfrentamento à atual gestão, se boa parte daqueles da atual gestão se reelegesse, nós não teríamos essa governabilidade na Câmara. A gente vai ter. Porque dos 15 que caçaram o nosso mandato, só 5 voltou. Dos 15, só 5. De 25 vereadores, só 5 da base do prefeito voltou. O líder do prefeito não voltou, Luiz Cláudio perdeu a eleição. O presidente da Câmara, Misael, perdeu a eleição. O vice-presidente Veloso perdeu a eleição. Justino, que era o ex-presidente, perdeu a eleição. O Toninho de Souza, que caçou o meu mandato, obrigado, Taneiro, perdeu a eleição. O Vinícius Uguinei, que foi um dos membros da comissão, perdeu a eleição. E o Ricardo Sade, que foi o relator que depois ficou pro lado do paletó, também perdeu a eleição. Então, assim, a governabilidade que tanta gente duvidava que a gente teria em apoio à Câmara Municipal, nós teremos. O vereador Diego Guimarães, nosso aliado, foi o mais votado da Câmara Municipal. Então, a gente, assim, muita gente fala, mas será que o Abílio vai ter governabilidade com a Câmara? Teremos governabilidade. Entrou muita gente nova, gente com uma visão diferente. Entrou pessoas de vários tipos que ocuparam espaços que vão ajudar a somar no projeto do Cuiabá do futuro. O senhor não vai dar a manhã. Existe uma dúvida. Ele não respondeu sobre o outro. Agora eu vou responder as outras duas perguntas. Calma aí, calma aí. Eu tinha que falar. Essa parte deles perderem a eleição foi muito importante pra gente. É um desabafo também do Abílio Júnior. Eu tô tão feliz de ter ganho quanto tô feliz deles ter perdido. Então, deixa eu explicar agora a outra parte. Você perguntou sobre o apoio do governador e dos democratas. Eu enxergo da seguinte forma. Eu enxergo que o vereador Gilberto Figueiredo, ele estava como secretário de saúde, ele se licenciou da Secretaria de Saúde e foi pra Câmara Municipal pra tirar o voto da Dilce Levante e votar a meu favor. O vereador Gilberto Figueiredo, eu tenho um carinho muito especial com ele. Por quê? Porque o cara tava na posição de secretário. Ele poderia falar, não é problema da Câmara, não é mais minha esfera. E ele decidiu sair, o governador liberou ele, ele saiu, foi pra Câmara Municipal e votou a meu favor. É quase uma gratidão moral, né? Cara, isso foi muito especial pra mim. Eu precisava de voto pra não ser caçado. E o Gilberto saiu da Secretaria de Saúde e foi pra lá. Sem dúvida, tem uma grandeza. Então, assim, hoje eu tô indo lá, principalmente por causa do Gilberto Figueiredo. Gilberto, muito obrigado pelo seu apoio, obrigado pelo seu carinho. Claro que eles não votaram em mim no primeiro turno, porque existe um candidato, inclusive o Marcelo Bissi, que era vice. Então, assim, a gente acabou estando dividido. O governador Marcelo Bissi, que é meu amigão muito especial. É um cara que trabalhou com a gente o tempo todo. Foi importante na oposição, né? E se ele tivesse ido pro segundo turno com o Emanuel, eu estaria do lado deles, isso é certeza. Porque eu estaria do lado do Marcelo Bissi. O Roberto França, nós não nos atacamos, não fizemos nenhum confronto. Eu respeitei a todo momento, porque eu não vi o porquê atacá-lo. Não tem porquê chegar e fazer de forma gratuita qualquer tipo de ataque a ele. Bem como não está aqui os outros candidatos também. E eu percebo o seguinte, que o governador, ele é parte de um processo necessário. Se eu quero ser candidato a prefeito da nossa cidade, se eu quero ser prefeito de Cuiabá, eu não posso começar sendo prefeito de Cuiabá criando um conflito institucional entre município e governo do estado. Muito pelo contrário, eu preciso criar essa harmonia de gestão entre a prefeitura de Cuiabá e o governo do estado. Então, eu acredito que essa relação entre nós com o governo, ela vai buscar essa harmonia institucional. Contanto que nós não sofremos de prejuízo aí, nesse período do Covid, onde o Emanuel queria medir forças com o governador e ficava criando decretos conflitantes. Então, é importante esse relacionamento, sim. Agora, candidato, qual que vai ser o tom da sua propaganda, da sua campanha a partir de agora? Eu pergunto isso porque o tom do seu adversário para cima do senhor também foi forte. O senhor, tiveram aí algumas inserções de propaganda eleitoral, inclusive com a voz do vice, do José Roberto Estopa, falando do senhor, de como que foi a sua condução como vereador, que o senhor gastou muito dinheiro, que como seria isso à frente da prefeitura. Então, teve um ataque também. Do seu lado, como que vai ser isso? Olha, o Emanuel está desesperado. Ele está desesperado, pode perder o foro privilegiado, tem uma série de consequências aí gravíssimas. O próprio Estopa está respondendo no Ministério Público uma série de ações que também, sem foro, ele vai também responder de uma maneira mais normal dentro da esfera de atuação do Poder Judiciário. O Estopa usar a voz dele para gravar algum fake news, calúnia, difamação, gera de se esperar. Infelizmente, o Emanuel só dá a voz oculta para o Estopa, porque não mostrou nem a cara dele falando alguma coisa de uma de suas propostas. Mas nós não atacamos eles. Nós não entramos na televisão com nenhum programa eleitoral atacando eles por causa que não precisava. Porque agora está tudo igual. Não, e essa é uma outra questão. Agora, o que acontece nisso tudo? Acontece que eles fizeram calúnia de formação, nós não fizemos. Eles colocaram o programa atacando a gente, a gente entrou na justiça, derrubou o programa deles. Ganhamos todas as decisões. Toda calúnia de formação que eles fizeram, nós ganhamos. E nós gastamos o nosso tempo para apresentar ideias. Nesse segundo tempo agora, que é o segundo turno, a gente quer gastar cada segundo do tempo de televisão para apresentar as nossas propostas. A gente não tinha tempo no primeiro turno. Agora, com o mesmo tempo do prefeito atual, nós vamos apresentar as nossas propostas. É importante que a população comece a enxergar o seguinte, o Abílio não é só um vereador de oposição. O Abílio tem um monte de conteúdo que está no plano de governo dele, que não conseguiu ser apresentado no tempo hábil. Abílio, vamos exercitar aqui a imaginação e a possibilidade, no campo da hipótese, que realmente você se eleja prefeito de Cuiabá. Você vai ter aí o vereador mais votado, Diego Guimarães, seu parceiro, vamos dizer assim. Nós vamos também ter todos os outros que a gente salvou. Olha só, voltou junto com a gente o Joelson, voltou junto com a gente o Dilemário, voltou junto com a gente o Quero Quero, o Lilo. Elegemos mais uma galera nova. Até que ponto isso é bom, do seu ponto de vista democrático, daquilo que é bom para a sociedade, não necessariamente para a governabilidade, para o governo, para o executivo? Nem tudo que é bom para o executivo é bom para a sociedade. Muitas vezes a sociedade pensa de forma diferente. Como é que você entende isso? Como é que você administra isso na sua cabeça? De que forma, por exemplo? Por exemplo, muitas vezes a sociedade pensa que determinada ação, projeto de lei na Câmara de Vereadores de Cuiabá é muito mais alinhado, é muito mais interessante para a sociedade do que necessariamente para o executivo em si. E você acaba, por tendo governabilidade, aprovando algo que não está muito alinhado com a vontade popular. Como é que você entende isso? Eu acho que não tem uma coisa a ver com a outra não. Eu acho que é o seguinte, se a gente está entrando com uma ideia de apresentar só coisas boas para a sociedade, por que eu vou entrar lá pensando que vou fazer da Câmara um puxadinho? Isso não vai acontecer. Para todos os vereadores lá que se elegeram com a gente, eles elegeram um treinamento de qualificação que a gente fez. A gente fez um programa dentro do Partido Podemos, fez um programa dentro do Cidadania e esse programa dizia o seguinte, vocês fiscalizam o executivo, seja qual o executivo for. Eles não vão ser pau-mandados do Abílio, eles vão fiscalizar a Prefeitura de Cuiabá. E eu quero que fiscalize mesmo, porque fiscalizando a Prefeitura de Cuiabá e apontando os erros, a gente busca soluções. Eu não tenho compromisso com o erro, eu não estou entrando para poder fazer alguma coisa de errado. Não tem nem alianças políticas para poder lutear secretarias. Então, assim, eu espero mesmo que os vereadores da próxima gestão fiscalizem e nos passem todos os apontamentos para a gente poder corrigir. Uma coisa que o Emanuel errou, se ele tivesse aprendido com todas as denúncias e todas as coisas que a gente apontou e corrigisse isso na Prefeitura, talvez tivesse feito um mandato melhor. Ainda sobre isso aí, como que o senhor avalia, numa hipotética assunção sua, lá no Alencastro, essa renovação que houve em termos partidários, na correlação de forças ali no legislativo. Temos gente nova ali, o IPV elegeu, o IPV tem mostrado aí uma proximidade com a gestão do Emanuel, mas aí teve gente nova aí, o DEM está chegando aí também, republicanos, o PSD. Olha só a qualidade do Felipe Velaton, olha só o potencial e a qualidade do Felipe Velaton. Felipe Velaton, ele montou um projeto e elegeu três vereadores no Cidadania. Olha só a capacidade técnica de fazer política do vereador Felipe Velaton, que é nosso vice. Sim. Ah, mas é um menino, é um menino que elegeu três vereadores, montou uma chapa, colocou lá três vereadores. Que é o Marcos Pacola. O Pacola, que é um tenente coronel sério pra caramba, e o Rodrigo de Arruda Sá. Bom também, excelente vereador. Então assim, olha só, não está entrando gente ruim, a gente reocupou, a cadeira que era do Abile e a cadeira do Velaton está aí, está ocupada pelo Pacola e está ocupada pelo Rodrigo. Então a gente saiu da Câmara Municipal e manteve as cadeiras. Alguma outra pessoa falaria, ah, o Abile e o Velaton são novo, inexperiente, como dizem por aí. Mas nós salvamos os nossos. Nós reelegemos e elegemos as cadeiras que nós estávamos ocupando. Agora, ainda falando dessa composição da Câmara, tivemos aí o nome, né, tivemos agora a presença, vamos ter a presença da mulher na Câmara. Duas mulheres. Duas mulheres. Duas mulheres, Michele Alencar e professora Edna Sampaio. E nós vamos ainda trabalhar pra colocar uma terceira mulher lá, tá? Vamos só pra esse ponto que eu quero que o senhor fale sobre isso. O senhor se envolveu numa polêmica durante essa campanha em relação à mulher. É possível construir de outra forma esse relacionamento com a mulher, com voto feminino? O que o senhor vai fazer de diferente? O senhor se arrepende da forma como o senhor conduziu naquela fala com a candidata Gisela Simona? É possível conquistar essa mulher pra que essa mulher vote em Abílio Júnior no segundo turno? Olha, em primeiro momento eu acredito que eu sofri uma ação de marketing. Mais do que uma ação de ataque ou de má conduta. De maneira nenhuma eu me posicionei contrário ao direito das mulheres. Mas eu sofri uma ação de marketing por causa de uma fala que foi extremamente mal colocada. Queria dizer uma coisa, disse outra e no começo da fala acabou ficando distorcido. Meus adversários pegaram só o começo distorcido, não pegaram a explicação de tudo que eu estava querendo dizer e distorceram a fala. Mas o mais importante disso tudo é que entraram mulheres na Câmara Municipal, duas mulheres novas, novas na política. Isso é importante, são pessoas que não vêm com aqueles vícios. A Câmara sempre tinha outras representantes femininas, mas às vezes vinha da velha política, que era o caso da Luessi, que era o caso da Chica Nunes e tudo mais. Mas mulheres novas na política é a primeira vez. Alguém que não tem, tipo, parentesco com ninguém, não é filha de ninguém, não é filha de um político e tal. É uma pessoa que chegou nova. E a gente ainda vai trabalhar para colocar a terceira vaga lá. Então eu estou curioso com relação a isso aí, que história que é essa. Você fala assim, uma eventual eleição sua ou agora por conta de recontagem de voto? Não, não, nem por causa de recontagem de voto, nem nada. A gente vai estudar um jeito de tentar colocar uma terceira vaga. Uma suplência, por exemplo? Porque na função sua, justamente isso que eu ia perguntar, né? Na função sua, seu eleito prefeito, você pode, no staff, puxar alguém para o secretário? Nós queremos, nós vamos conversar. Seria a Maísa Leão. Nós queremos estudar como fazer, nós queremos estudar como fazer, como ajudar, mas nós estamos querendo sim puxar uma mulher. Só faltou a resposta da condução agora para tentar conquistar. Por exemplo, a questão da secretaria da mulher, todas as polêmicas que o senhor acabou se envolvendo. Sim, mas de fato vou, de fato vou. Continuo com a mesma mentalidade de que a gente precisa mudar a forma de fazer política. Não precisa ter uma secretaria para cada tema, mas precisa ter sim coordenações, precisa ter gente pensando cada tema. Mas não precisa ter uma secretaria para cada tema. Eu acho que, como a gente está passando a mentalidade de enxugar a máquina pública, a gente precisa entender, se não enxugar não vai ter dinheiro para fazer o asfalto. Então, assim, o que eu quero deixar aqui pontuado é que eu vou deixar para que as mulheres do nosso partido, eu vou deixar para que as mulheres que fazem parte desse grupo político que a gente está desenvolvendo, que elas conduzam as políticas para mulheres. Nós tivemos mais de 40 candidatas do gênero feminino, 40 candidatas mulheres, que vão estar com a gente construindo essa política voltada para as mulheres. Então, assim, eu não posso só eu chegar lá e falar o que eu quero para as mulheres. Eu quero ajudá-las a elas dizerem o que querem. Abílio, eu conheço um pouquinho do seu envolvimento com uma coisa que sempre, até por ter doutorado nessa área, doutorado em ética, eu quero lhe perguntar o seguinte, você já parou para pensar que agora você tem realmente a oportunidade, caso seja eleito prefeito de Cuiabá, de realmente colocar tudo aquilo que você defendia no seu programa da rádio, específico sobre ética, debate sobre ética, longos debates sobre ética na política, de que forma, qual o peso da ética na escolha do seu secretariado, qual o peso da ética em si, com uma virtude fundamental na política e em outros setores, na sua gestão, caso o senhor seja eleito prefeito? Então, nós já tivemos discussões profundas sobre isso, até porque isso vem muito da filosofia e a ética, ela passa para muitos lugares e seja relativa. Mas uma das coisas que eu deixo claro para o senhor é a construção desse projeto político. Esse projeto político foi pautado pela ética. Nós não construímos um projeto político escolhendo partidos, loteamentos, recursos, um vice com dinheiro para financiar a nossa campanha, nós não fizemos isso. Nós buscamos uma construção ideológica. Nós realmente estamos construindo um projeto com a prefeitura de Cuiabá, baseado em ideias que apaixonamos, ideias que nós queremos do nosso município. Então, quando eu coloquei o Felipe Velaton, a gente já começou com essa ideia, é dois prefeitos. Não precisa a prefeitura de Cuiabá ter um vice figurativo. O senhor Manuel desse oportunidade para o Niuã, um cara inteligente, criativo, um cara excelente para relacionamento, um cara com várias ideias de tecnologia, mas o ego, o ciúme, o medo do cara tomar o lugar dele, acabou não dando oportunidade para o Niuã. Eu não. Eu quero dar oportunidade para o Felipe. Eu não tenho preocupação nenhuma de alguém tomar o meu lugar. Eu tenho preocupações de não dar espaço para quem quer crescer na política. Isso, eu estou lembrando que os vistas... Então, a ética, no ponto de vista de ética, você não tenta abafar o outro que quer ajudar, que quer trabalhar. Na ética, você respeita o espaço de cada um e promove os demais. E só lembrando que os vistas terão oportunidade também de falar nessa... Sim, será muito bom. Vão ser entrevistados também, está aqui na pauta para serem entrevistados nas nossas rodadas de entrevistas. Isso é importante. E para nós isso é importante mesmo, porque existe um duelo aí muito interessante, que o Felipe Velaton era do PV, do partido do Estopa. Sim. O Felipe Velaton foi muito perseguido pelo PV, muito perseguido pelo próprio Estopa. Então, agora o Felipe vai enfrentar o Estopa e nós vamos enfrentar o Paletó. Vai ser um duelo interessante. Ô, candidato, falou-se aqui o nome da Gisela Simona, né? E aí, agora, segundo turno, Frois, que é o partido dela, né? E os demais partidos também que tiveram nessa primeira etapa aí da eleição. O que o senhor vai fazer? O senhor vai pedir apoio, vai buscar apoio de quem mais... A Gisela vai votar em nós, né? O senhor falou do Roberto França, que o senhor deve buscar esse apoio. Aí tem o Prois, tem o PT, tem o Patriota, que é do Roberto França, o PSL, o próprio DEM, propriamente. A Gisela vai votar na gente, o Jullier vai votar na gente. Mas como você fala isso com tanta convicção? Bom, é só você assistir o último debate. A Gisela deixou claro que o Emanuel é símbolo de corrupção. Eu duvido que a Gisela, colocando o Emanuel como símbolo de corrupção, vá votar no Emanuel. Ou então ela vota na gente ou ela vota nulo. É isso que eu ia falar, ela pode ficar neutra. Pela lógica, não importa. Mas ela participa da democracia, não consigo ver um candidato a prefeito votando nulo ou votando em branco. Eu acredito que ele participa da escolha da decisão, porque se ele vota nulo ou em branco, ele passa o recado que os outros deveriam também votar quando ele for candidato. Então eu acredito que a Gisela, sabendo que o Emanuel é um símbolo da corrupção, como ela disse, ela vai votar com a gente. Assim como o Jullier fez aquela pergunta. Apesar de eu ser de direita e o Jullier de esquerda, ele sabe que nós não estamos aqui para falar de direita e esquerda. Nós estamos aqui para combater o principal mal. É um dos pontos marcantes. E ele falou, e aquele dia no paletó, quanto que tinha e tudo mais. Então eu acredito que o Jullier também vai votar na gente. Porque um dos pontos marcantes do primeiro turno foi no debate, foi a frase, apesar de ser mulher. Aquilo, eu até entendi porque o senhor no próprio programa reconheceu que foi um erro de comunicação, ali o próprio fez a sua reconsideração, mas foi explorado bastante. Por ser explorado bastante, ficou marcado. Por isso que eu pergunto se a Gisela viria, e mais do que a Gisela, o partido propriamente viria como o senhor, embora isso não tenha... Eu acredito que, assim, eu acredito que a gente está numa nova fase de fazer política. Não é uma questão de sentar com o partido dela e negociar o que fazer para eles virem nos apoiar. Eu acho que não é assim. Eu acho que a política mudou e não precisa ser desse jeito. Eu acredito que lá, por exemplo, elegeu o Vidal, o sargento Vidal, da Causa Animal. E ele sabe que nós temos excelentes projetos para a Causa Animal e ele sabe que a gente vai construir um excelente projeto para a Prefeitura de Cuiabá. Agora, ele sabe, a Gisela deixou bem claro que o Emanuel é símbolo da corrupção, no ponto de vista da Gisela. No último debate ela deixou isso bem claro. Então, assim, é incoerente ela chegar e, de repente, de certa forma, falar eu não gosto do Abílio, vou votar no Emanuel. Não, eu acho que esse diálogo acaba sendo superado. Ela só pediu o apoio dela porque ela ficou, foi bem votada. Se ela vota em Cuiabá, ela vai votar na gente. É, e de último momento o presidente Jair Bolsonaro apareceu e falou, né, do Roberto França. Foi no último momento, talvez fosse antes, conseguiria aí mais voto. Se o Bolsonaro votasse em Cuiabá, ele votaria na gente. Então tá. Porque eu acredito mesmo que agora ficou bem nítido, existe uma separação bem clara. O senhor falou isso do bem e do mal ontem para a imprensa. O que o senhor quis dizer com isso? Agora é a briga do bem e do mal, candidato. Eu quis dizer que é um prefeito com quatro secretários afastados por suspeito de corrupção, um chegou a ser preso, dois secretários de saúde, um secretário de educação, um procurador do município. Eu quis dizer que grandes problemas da população aqui foram causados pela gestão atual. Problemas graves que prometem, inclusive, a saúde das pessoas. E nós também estamos querendo dizer que existe um símbolo, como a própria Gisela diz, um símbolo do combate à corrupção, um símbolo da corrupção que não fez combate à corrupção, que é o atual prefeito de Coibá, delatado pelo vídeo do Riva, pelo Silval Barbosa, pelo Silvio Corrêa, pelas esmeraldas falsas e tantas outras coisas. Então assim, quem é contra tudo isso, que a gente considera o mal, quem é contra tudo isso, estará do nosso lado. Estará do nosso lado. Por pior, por mais que ache que o Abília é de direita, eu não gosto dele. Não é mais uma questão ideológica só de direita e esquerda. É uma questão de escolher o lado certo e não deixar que o outro lado vença. Olha, gente, primeiro eu quero agradecer o candidato, aqui cedo com a gente. Muito obrigada por ter atendido com a Notícia de Frente. Obrigada. E o candidato, a gente deve voltar a conversar nesse segundo turno, tanto com os candidatos, tanto com o Emmanuel Pinheiro, quanto com ele, quanto com os vices também desses candidatos. Só lembrando que fizemos também o convite ao candidato do MDB, Emmanuel Pinheiro, para vir aqui também conversar com a gente, mas não obtivemos a resposta positiva, viu? Então fica aí o convite. Olha, boa sorte aí nesse segundo turno, tá, candidato? Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a Notícia de Frente. Vamos falar de alguns municípios aí, a prefeitura que foi definida, algumas reeleições, inclusive, a gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho